O que você deveria aprender primeiro numa música? E não, não é a linha do baixo. Tudo bem? Eu sou o Diego Hunt, sou músico-professor já há quase 20 anos. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo aqui a esse meu canal, que é ativo já há uns 15 anos ou mais. Tem vários conteúdos didáticos, com certeza você vai gostar. Então já se inscreva, acione o sininho das notificações, já deixa aquele like também. Deixa um comentário, curta, compartilhe. Se você já é inscrito também, seja bem-vindo a esse vídeo. Dá uma olhadinha se a inscrição ainda continua ativa. Se tá com o sininho acionado também, pra você não perder nenhum envio daqui pra frente. Olha só, eu vou te passar umas ideias aqui de como eu costumo trabalhar essa questão do repertório. Quando eu pego uma nova música pra estudar. Quais são os pontos que eu me atento primeiro? E o primeiro deles não é a linha do baixo, mas sim a harmonia. O que é a harmonia? Tem a ver com os acordes que aparecem dentro de uma música. Podem ser poucos acordes ou muitos acordes ali. Normalmente, uma música que é trabalhada de maneira tonal, ela tem um centro, uma tonalidade. E tem toda uma família de acordes que respeitam as regrinhas dessa tonalidade. Às vezes a música fica só dentro dessas regras, mas pode haver acordes fora dessas possibilidades também. Acordes emprestados, pode haver modulações e por aí vai. Então quando você aprende a harmonia da música, vai ficar muito mais fácil você tirar depois a linha do baixo. Porque o que o baixo faz está diretamente conectado com os acordes. A escala que você vai usar, o arpejo, o fraseado, tem tudo a ver com a harmonia. Por isso que é muito importante você ter esse primeiro ponto muito bem resolvido dentro de uma música. Então entender a harmonia dela, qual é o tom, quais são os acordes, a relação que eles têm. Conseguir fazer uma análise ali, entender o que está dentro do tom, o que está fora e por aí vai. Claro que isso vem com o conhecimento prévio de campo harmônico, harmonia funcional, cadências e por aí vai. Outro ponto que eu me ligo, logo depois de entender a harmonia, é a estrutura da música. O que é a estruturação dela? É a divisão das partes. A música tem uma introdução, depois vai ter uma parte A ou uma estrofe, vai ter um refrão, pode ter uma ponte, um solo, vai voltar, vai repetir, pode ter uma parte C, D, E, F, G. Depende da música. Mas é importante você conseguir entender quais são essas partes, onde começa e acaba cada uma delas. Quando a repetição se repete igual, se tem diferença. A música pode não ter introdução, ela pode entrar direto cantando, por exemplo. Às vezes esse cantar já pode ser a estrofe ou pode ser até o refrão. Tem música que começa no refrão primeiro, depois que ela vai para a estrofe. Então existem várias estruturas musicais. Isso ajuda muito você se localizar durante a música. Até mesmo durante um ensaio com a sua banda. De repente vocês estão passando uma música ali e o vocalista errou a letra. Pô, vamos voltar ali no segundo refrão para frente? Daí a gente segue. Se você não sabe essas estruturas, você já vai ficar meio perdido. Ou às vezes o guitarrista errou uma parte lá mais do meio para o fim, aquela segunda ponte que tinha na música. Vamos daquela ponte 2 para frente? Se você não sabe o que são essas partes, você já vai ficar meio assim voando, né? Pô, ponte, ponte 2? Nem sabia que tinha a primeira ali. Por aí vai. Então é importante você também ter essa ideia da estrutura da música bem clara, bem definida. Para você não se perder durante a música. E essa parte da estrutura já engloba também a questão harmônica. Porque normalmente as partes mudam a sequência dos acordes. Pode acontecer de repetir a mesma estrutura harmônica com detalhes diferentes da dinâmica, no arranjo dos instrumentos, né? O que cada um vai fazer, nas linhas e tudo mais. Mas muitas vezes quando se muda a parte da música, tende a mudar a harmonia dela também. E a questão rítmica da fórmula de compasso 4x4, classicão, é o bem usual. Principalmente em músicas em âmbito mais popular. Mas tem músicas que vão ser em 3, em 2, em 5, em 6, em 7, em 12. Então é importante você ter um conhecimento prévio disso também, para não se perder e conseguir identificar quando você ouvir uma nova música. Essa aqui é uma música que está em 6x8. Essa aqui está em 3x4. É diferente. Pulsos diferentes ali. O outro ponto importante é sobre o estilo musical que está sendo tocado. Porque quando eu ouço um blues, eu sei que ele é diferente de um samba. O samba é diferente do baião, que é diferente do pop, que é diferente do jazz, que é diferente do funk, que é diferente do maragatu e por aí vai. Então conhecer os estilos musicais te ajuda demais a você saber como se portar ali. Porque cada estilo tem as suas características, tem a linguagem, o sotaque ali. Então quando você conhece um estilo previamente, antes de tocar uma nova música, fica muito mais fácil você conseguir se virar ali dentro. Inclusive, tem situações onde você vai pegar para tirar nota por nota da música, do seu instrumento. Outras você vai pegar a harmonia, a estrutura, o mapa e vai fazer uma leitura ali do estilo e vai tocar as suas ideias por cima. Às vezes vai usar algo da língua original, mas vai colocar um pouco da sua cara. E eu te falo isso aqui porque eu já toquei em diversas formações musicais, diversos tipos de trabalhos. Uns onde você precisava seguir mais a risca, igualzinho o CD. Outros que você tinha que seguir o que estava ali, mas podia dar uma improvisada, colocar um pouco da sua cara. Lógico, respeitando os limites do estilo, da estética da coisa. E outros onde era bem solto. A pessoa puxava lá, ia tocando, fazia as versões dela na hora, você tinha que acompanhar. Muitas vezes aquele cara que fazia o violão em voz. Você estava acostumado a tocar sós, a gente chamava a banda para tocar em algum evento. E ele estava acostumado a tocar do jeito dele. Se eu fosse tocar igual ao disco, já não bateria com as versões que esse músico estava acostumado a fazer. Então eu entrando no trabalho dele, teria que me adequar a isso aí. Então é importante a gente conseguir fazer essa leitura. É claro que são as horas de voo, a experiência que você vai adquirindo, o musical, a sua percepção. Tudo isso é importante de você ir aguçando. E aí depois que eu passei por esse processo de entender a harmonia da música, entender a estrutura dela, entender o estilo que está sendo tocado, aí é a hora de eu pensar no meu instrumento. Olha só, eu passo por tudo isso aí primeiro para depois eu olhar para o meu baixo. O que o baixo está fazendo? Por que eu faço isso aí? Se eu entro logo de cara assim, já vou no baixo, eu vou acabar deixando todas as informações meio que em segundo plano. E às vezes eu preciso fazer essa adequação como eu acabei de mencionar para certos trabalhos, dependendo com quem você vai tocar. E se você não está ligado na harmonia, só no que o baixo está fazendo ali, mas sem entender o que aconteceu, vai ficar meio difícil, você pode ficar meio perdido. Ou se você não entender a estrutura da música, quais são as partes, onde começa, onde acaba cada uma delas para mudar a intenção, a dinâmica, o próprio arranjo, fazer a coisa fluir melhor. Ou mesmo o estilo musical, se você não está muito a par ali do que está acontecendo, você vai tocar um pop. Você tem um tipo de linguagem, você vai para o jazz, é outra linguagem. Você vai para o funk, é outra linguagem. Você vai para o samba, é outra linguagem. E quando você se liga em todos esses aspectos, você aprende a música na sua totalidade, você aprende a harmonia dela, aprende a estrutura, aprende o estilo, a forma de compasso. O que está acontecendo ali, depois você parte para o seu instrumento. Aí você realmente começa a ter uma visão e um pensamento mais de músico e menos de baixista. Então a ideia desse vídeo é justamente chamar a atenção para esses outros aspectos. Eu estou com baixo aqui mais para ilustrar a imagem, para não ficar sem nada. Mas é uma coisa mais de reflexão, para você pensar a respeito disso e levar em consideração essas ideias, caso você ainda não faça isso. Procura entender melhor aquilo que você já está tocando. Procura esse lado do entendimento, da compreensão, não simplesmente ficar no copia e cola. E não ficar só limitado ao seu instrumento também. Começa a abrir a sua cabeça, o seu ouvido, as suas perspectivas para a música como um todo. E você vai ver como esse tipo de raciocínio vai te fazer chegar no seu próximo nível, subir mais um degrauzinho na sua escada musical. Você pode ter certeza que você vai se tornar um músico muito melhor, muito mais completo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links relacionados com esses assuntos que eu citei hoje, mas de uma forma um pouco mais prática para você colocar a mão na massa sobre a harmonia funcional, campo harmônico, estrutura musical, divisão das partes de uma música, função do nosso instrumento dentro da música e por aí vai. Então não deixe de conferir aqui na descrição. E eu também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link para você conhecer a CDR, que é a minha plataforma mais completa de ensino online, que é muito mais do que um simples curso online. Porque lá, além de ter toda a metodologia completa, desde o basicão do zero até pontos mais avançados, você tem meu suporte diário, todo dia para tirar suas dúvidas, você recebe análise dos seus vídeos, direcionamento com os seus estudos de maneira individual, mentorias por videochamada todo mês, lives de atualização, dentre outras vantagens e benefícios. Então clica lá para você conhecer e tudo isso que foi falado aqui, lá tem aulas específicas com cronograma passo a passo para você realmente entender de verdade, não ficar só na dica, mas pegar realmente o método completo para estudar. Olha, uma dica bônus aqui para fechar o vídeo de hoje. Melodia. Já experimentou tirar a melodia da música? Porque a voz está cantando ali? Vai abrir outra perspectiva para você. Uma vez que você tem a harmonia bem resolvida, você tem a estrutura da música bem resolvida, você entendeu o estilo que você vai tocar, você já sabe o que fazer na linha do baixo, pega a melodia também. Assim você abraça a música de todas as formas. Quanto mais você conhece uma música, melhor você toca ela, mais a vontade você fica até para criar e desenvolver as suas próprias ideias. Quem não quer desenvolver a musicalidade, pôr a criatividade para fora, mas para isso você precisa ter ferramentas. Quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil fica esse processo. Tudo bem? E essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha feito sentido para você, que tenha acendido uma luzinha ali, conectado um fio que não estava tão claro assim. Pô, era aquilo ali que eu precisava. Agora abriu a cabeça. Deixa eu me atentar para esses pontos que eu não estava me ligando. É isso que eu espero. E deixa um comentário aqui abaixo para eu saber o que você achou dessa dica, se fez sentido para você. Tem algum complemento, algum outro ponto que você gosta de se ligar aí na hora de tirar as músicas ou alguma dificuldade que você tenha. Deixa sugestões também para os próximos vídeos. são sempre muito bem-vindos no comentário, a aba de comentários aqui abaixo. Está aqui exatamente para isso. Não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho, deixe aquele like, compartilhe com o seu amigo músico, baixista também, para ele se beneficiar com essas dicas. E eu te vejo no próximo conteúdo. Vai ser um prazer continuar te ajudando nessa caminhada musical. Confira os links aqui na descrição também para dar uma otimizada no estudo. E eu te vejo numa próxima dica aqui no canal. Tamo junto. Bora estudar.